Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dredge Para continuarmos aqui a nossa aventura, vamos continuar Deixa-me ver o que é que tínhamos aqui para fazer, que eu já não me lembro Agora deixa cá ver Ok, aqui já encontramos a chave e a caixa de música Agora precisamos de encontrar um anel na bacia estelar E ponto um lado para o cachorro Ok, ah pois tínhamos encontrado um cãozinho também Está ali Entretanto Isto sou peixe raro Ainda não tínhamos feito, deixa-me ver como é que isto está Isto está para que é manco, vulcânico e isto aqui oceânico Ok, malta, vamos precisar de Fazer apogaredes nisto Para podermos comprar, para podermos equipar aliás, uma rede ali Ok Este aqui já fizemos Mais um espaço para motores, falta-nos uma madeira Nova carga de casco, continua-nos a falta Ok, malta, deixa-me cá ver o mapa no instante Ora bem Supostamente nós temos que ir ali fazer qualquer coisa Não sei muito bem aqui Deve ter alguns congos no meio dos punhascos da tempestade Ok Beixe raro Ainda não fizemos nada disto Malta vamos por partes Estão explosivos Ou nem por isso Acho que não Vamos ver se não temos peixe nenhum para vender Não Temos que ver se encontrar Não sei Deixa-me cá ver Onde é que eu tenho que ir Ok, se calhar vamos voltar para aqui Para sudeste Para sudeste Ok Ok, será que já tem cangrejo Tem aqui um cangrejo Por aqui num sítio qualquer Vamos voltar e vamos vendê-lo Ok Ok Está feito E agora vamos Para sudeste Ali Acho que é Eu mesmo É assim Outro lado Toma Ok Enfim Vamos para aquele lado Vamos ver o que é que temos para lá Olha, temos aqui madeira, é sempre bom Uma peça de pesquisa, ótimo Mais uma madeira E ainda vamos buscar aqui outra Ok Aqui já não tem mais nada, entretanto já são 5 da tarde O que significa que Ora bem, para já não quero disto Significa que eu vou ter que encontrar uma doca aqui ao Lourdes Que não há Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Então deixa-me cá ver onde é que eu estou Ok, tenho que ir para o resto Valei para aquele lado Alei para aquele lado Vamos lá 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 O que é esta porra aqui em baixo? Uh oh. Uh oh. Uh oh. Um bom malta, tem ali qualquer coisa bastante grande que nos ataca, supostamente eu estou peixes, exatamente. Uh oh. Uh oh. O que é isto? Garupa Curalina É mal que vamos aqui ter com a nossa amiga Ah, vamos vender peixe E agora, restaleiro Vamos reparar tudo Ok, e vamos Aqui há a própria flutuante Vamos fazer este Vamos já comprar isto Temos Webgit Portanto, está tudo certo E pesquisa 36, 26 Vamos continuar a fazer aqui Ok, vamos descansar E agora, deixa-me cá ver É agora, vamos dar a volta aqui por este lado Se calhar, digo eu Vamos para aqui Vamos ver o que é que encontramos para aqui por este lado Olha Madeira Era o que precisávamos Tem mais? Boa Mais um Ótimo Ok O que é isto aqui? As ondas batem uma pilha de destroços de gatos na praia Bem no centro há um baú de madeira Olha dentro Olha dentro Isto não está-se de mapa Os trincos de safira E Mais uma bolsa de cenas É isto aqui Isto só podemos levar um Ai não, dá para pôr ali por cima Boa Pronto, este agora já não vai caber É, não cabe mesmo Bom Pessoal Vamos Vamos voltar Vamos vender isto E arrumar os materiais Ok Deixa cá ver Volta flutuante Agora aqui faltava Uma Duas Três madeiras E vamos comprar a melhoria Está feito Para aqui O que é que precisamos? Precisamos Uma destas Duas destas Três destas Vou precisar De uma destas Casco de categoria 4 Adiciona 15 novos espaços de carga Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é que temos aqui? É mais do mesmo Ok, aqui é o tal que eu não tenho equipamento E aqui, aqui já investiguei isto tudo, acho eu Vamos apanhar esta secata O que é que temos aqui? Ora bem, isto aqui é o centro de pesquisa Onde é que está a outra? Olha Ah, mas eu vou ter que levar isto Nem quero saber Isto vai para ali E agora por um bocado para perder Bom malta, vamos parar aqui Vamos descansar, já estamos na fortaleza outra vez, ou seja, basicamente eu dei a volta em redondo Vamos lá, vamos lá E vamos atravessar isto a meia outra vez, parece. Vamos ali ter com a nossa amiga. Ok. Este vamos passar para o depósito. Vamos vender isto tudo. Carga. Já está tudo vendido. No depósito temos uma destas e uma daquelas, que acho que a outra cria. Colo Fluminoso, Mago Viva, não sei das quantas. Ok. Depósito, o que é que temos? Ok, deixa-me ver a mensagem. 6 e 7 de Março, 1927. Estamos noivos. Agavegamos até o centro do baía estelar para ver o céu. Conversámos por horas, o que não fazíamos há muito tempo, cheio de paciência e esperança. A meia-noite passou, delirávamos e surtávamos devido à falta de sono quando a luz da aurora atravessou o céu. Quando me virei para o lado, para ver sua reação, ele já estava de joelho. Mal consigo-me lembrar do que dissemos. Tudo o que sei é que aceitei o análogo lindo e as joias se me dão uma volta completa. Não consigo tirar os olhos. PS, eu não sabia se colocava a data de ontem ou de hoje, já que tudo aconteceu no decorrer de dois dias. Mas sinto que o assunto é importante o suficiente para ser tema de várias outras datas. Malta, vamos deixar este episódio por aqui, ok? No próximo episódio vamos lá entregar isto à outra senhora na fortaleza e ver o que é que lhe falta mais, ok? Entretanto deixem o vosso like, deixem algum comentário, alguma sugestão aí em baixo e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E vemos-nos então no próximo episódio.